Meus irmãos, é com muita alegria que convido a todos a participarem do segundo encontro dos militares maçons de Força de Segurança Pública, a ser realizado no dia 7 de dezembro, no Palácio Maçônico. Meus irmãos, também lançaremos a segunda edição da revista Somos. Conto com a presença de todos.